Como eu organizo o TCC? Então vamos lá, vamos pensar numa estrutura básica. Aqui você vai sair deste vídeo com uma estrutura básica do começo ao final do seu TCC. Seja uma monografia ou seja um artigo. As especificidades de uma monografia, as especificidades de um artigo, isso a gente pode discutir posteriormente. Mas, via de regra, a gente tem uma organização básica. E essa organização, a gente vai falar aqui dos elementos textuais. O que são os elementos textuais? Aquilo que efetivamente compõe o seu texto. Aquilo que efetivamente compõe o seu trabalho, a sua pesquisa. Antes dos elementos textuais, a gente trabalha com os elementos pré-textuais. Então, por exemplo, capa, folha de rosto, sumário, dedicatória, agradecimentos, resumo, abstract. Se for o caso, como eu falei, aí vem as particularidades de uma monografia ou as particularidades de um artigo. Mas, para a gente pensar numa estrutura lógica, para a gente pensar numa organização lógica, vamos acompanhar o seguinte. Primeiro, você tem ali o primeiro capítulo que é a introdução. A introdução é a porta de entrada para o seu trabalho, seja uma monografia, seja um artigo. O que eu escrevo na introdução? Muitas vezes a gente vê alguns trabalhos em que a pessoa já descarrega ali um monte de conteúdo na introdução. Calma! A introdução é como um filme. Você não começa o filme de cara pela guerra. Você não começa o filme de cara ali com o ápice do filme. Você começa o filme com a introdução. Então, você faz a abertura, você tem uma questão histórica, você tem a apresentação dos personagens, você tem todo o enredo sendo construído para que depois ele seja trabalhado, para que aí sim a gente chegue no ápice desse processo, e depois vem o fechamento dessa história. O DCC é uma história, só que ele é uma história contada com base numa pesquisa. Com base em conhecimento científico, com base em levantamento de informações. Então, quando a gente vai pensar na organização do TCC, a primeira coisa ali que a gente vai organizar é a introdução. Claro que eu estou falando isso para você, mas eu entendo que você já fez o seu projeto. Eu entendo que você sabe o que você quer escrever, eu entendo que você sabe o que você quer pesquisar. Ponto. Ah, eu não faço ideia do meu tema. Ah, eu não fiz o projeto. Ah, eu não sei como começar. Então, para lá. Não é este o momento. Isso a gente tem um curso específico, gratuito, disponibilizado também no YouTube. A gente tem um curso, é um passo a passo ali de sete aulas para você fazer o seu projeto de pesquisa. A partir do momento que eu estou com o projeto pronto e aí sim eu vou organizar a minha monografia, o meu TCC, a minha dissertação, a minha tese, que seja, aí a gente vai partir para essa organização. Então, vamos lá. Na introdução, eu vou começar. Está dividido em um, dois, três, quatro, cinco, mas isso não são subcapítulos. Isso não são subcapítulos. Isso é uma organização lógica do seu texto. Isso também não é norma. Isso também não é ABNT. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, porque eu não sei se você está ouvindo daí, mas não para de chegar na mensagem de WhatsApp. Não está vazando, não. Não está vazando, não, Ivan. Mas me atrapalha. Ah, está no ouvido, né? É, me atrapalha. Existe uma coisa que se chama foco. E aí, se o WhatsApp está tocando, você perde o foco. Inclusive, para vossa excelência, que está fazendo o PCC e está com o WhatsApp ligado. Oi, você falou de um filme, né? Então, a gente costuma ver os clipes dos filmes antes de eles serem lançados. E também tem uma outra coisa que se utiliza, que eles chamam de teaser, que não é isso? Isso é a introdução, porque ela pega um pouco do tema, um pouco da justificativa. Quer dizer, cada pedacinho, só que bem resumidinho ali, ele vai dando um gostinho, só que fala assim, agora vem de verdade o TCC. Basicamente é isso. Pois é. Então, quando a gente vai escrever a introdução, você apresenta ali o seu tema e contextualiza ele. Como assim contextualizar ele? Contextualizar. Você cria o ambiente para que o leitor saiba do que você está falando. Essa contextualização, eu, e aí vem uma questão de estilo, tá? Eu começo, eu ligo essa contextualização ao problema da pesquisa, tá? Eu aprendi dessa forma e eu ensino dessa forma. Porque como é a primeira coisa que a pessoa vai ler, quem não gosta de um problema? Então, eu começo apresentando um problema. A partir do momento que eu apresento o problema, aí eu delimito o meu objeto de estudo. Aí eu delimito aqui o meu objeto de estudo, que está dentro da contextualização do tema. Se você pegar qualquer artigo da minha autoria, isso é muito simples, é só jogar no Google, Eu começo pelo problema. Por quê? Porque é uma estratégia de chamar a atenção do leitor. Para que ele saiba de cara o porquê que eu estou fazendo isso. E não, sabe, imagina assim, a introdução. Este trabalho fala sobre a importância de haver uma legislação voltada para a responsabilização dos pais perante os atos disciplinares de seus filhos na internet. Tá, este trabalho fala sobre a responsabilização, a necessidade de ter... Tá, tudo bem. E se eu começar pelo problema? Como assim começar pelo problema? Observa-se cotidianamente que os jovens têm demonstrado, têm cometido inúmeros problemas na internet e que não há uma legislação específica com isso, não há responsabilização civil. Então eu começo chamando a atenção para o problema. Apesar de eu saber que existe essa legislação, tá? Eu só fiz um raciocínio rápido aqui por causa de um TCC que eu li hoje de uma aluna nossa. E ela começa exatamente com um problema. E dá vontade de ler. Você sente aquilo... E aí, o que vem depois? Então, lembrando, isso daqui não são subcapítulos. Isso daqui é uma organização da introdução. Depois você vai explicar por que que você escolheu aquele tema. Não é a justificativa do tema. É a justificativa da escolha do tema. Não é a importância do tema. É a importância da sua escolha. E é claro que isso está ligado ao problema. Porque é o problema que te motiva a pesquisar. Depois você apresenta... Aí sim você parte para o algo mais técnico. Você apresenta os objetivos da sua pesquisa, as perguntas ou a hipótese, a metodologia utilizada. E aí eu acrescento aqui um sexto item que vai falar da relevância social e científica. E aí tem um adendo. Tem um adendo aqui que eu vou colocar como 5.1. Eu vou colocar aqui 5.1 porque pode ser que ele entre, pode ser que ele não entre. que é a questão da organização do trabalho. Tipo assim a organização do trabalho. Se for uma monografia, então ele entra aqui no primeiro capítulo, o leitor vai se deparar com uma discussão. No segundo capítulo, o leitor vai... No terceiro capítulo, entendeu? Se for um artigo, a gente não separa em organização. Então é uma particularidade. E aí termina com a relevância social e científica do seu trabalho. Ponto. Então aqui a gente tem a organização da introdução. Fechou? Pode passar para o próximo? Pode passar para o próximo. Só uma questão que as pessoas também se confundem. Perceba que provavelmente tem um capítulo de justificativa, tem um capítulo de objetivo, tem um capítulo específico sobre metodologia. Aí você vai falar assim. Então o que aparece na introdução se repete depois? Sim, se repete depois. Então principalmente dentro das normas que a gente utiliza, que são as normas da BNT, a monografia sempre retoma. A cada novo capítulo, eu retomo o assunto. Então imagina que começou o capítulo de revisão de literatura, você contextualiza o tema para falar daquilo de novo. E você sempre repete um pouquinho. Então mesmo quando você vai para os próximos principais capítulos ou capítulos principais, de alguma forma o que você colocou na introdução ou a contextualização do tema, por exemplo, se bem que o professor Ivan vai falar lá no caso dos resultados, você vai voltar para a contextualização do tempo. Então não se incomode que tenha pequenos textos repetidos durante o seu TCC. Exatamente. Ele volta. Ele vai e volta. Bom, e aí a gente vai entrar na revisão da literatura. Na revisão da literatura, a gente sempre começa trazendo o que os outros autores tratam em relação ao seu tema, em relação ao que você está pesquisando, em relação aos pressupostos teóricos que vão dar embasamento para o seu trabalho. E aí vem, isso daqui não precisa ser uma divisão de subcapítulos, não precisa ser, tá? E aí você vai apresentar aqui os principais conceitos teóricos. Você vai construir uma narrativa, não é que ele vai virar um glossário, não é isso, mas você vai construir uma narrativa que explica ali a questão histórica, os conceitos, enfim, aquilo que está relacionado ao seu tema. E aí depois você vem trazendo a revisão dos estudos e as pesquisas sobre esse assunto, que pode ser aqui organizado em capítulos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o capítulo 2, revisão da literatura. 2.1, contexto histórico. 2.2, impactos na sociedade. 2.3, a questão jurídica. 2.4, tá? Não tem problema nenhum a gente organizar isso dentro dessa lógica. A organização de capítulos, gente, é uma lógica. Tá? Assim como um livro, ele é organizado em capítulos. Tá? Assim como até o artigo, ele é organizado em capítulos. Assim como uma série é organizado em capítulos. Ela tem uma organização lógica. Eu não vou jogando lá de qualquer jeito. Eu construo uma linha narrativa para eu contar aquela história. Tudo bem? Então, essa parte do capítulo 2, né, do... Eu não chamaria aqui de capítulo, mas enfim, essa parte aqui do capítulo 2 pode ser capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, depende de quantos capítulos você vai ter para contar essa história, para contar essa narrativa, para apresentar a revisão da literatura. A parte da sua pesquisa teórica, a parte do seu pressuposto, da sua pesquisa que você fez. Depois, entra a metodologia. Aí você tem um capítulo só sobre a metodologia. Então, na metodologia, você vai descrever a abordagem metodológica que você adotou. Então, é um trabalho qualitativo, um trabalho quantitativo, é um trabalho que se baseia no pressuposto do materialismo histórico dialético, é um trabalho fenomenológico, é um trabalho etnográfico, enfim. E aí você tem várias abordagens metodológicas no seu trabalho. Depois você apresenta os procedimentos de coleta e análise de dados, se for o caso. Se você tiver dados para analisar ou análise da literatura. Quando a gente fala em dados, análise da literatura. Quando a gente fala aqui nesses dados, esses dados podem ser tanto dados quantitativos, dado é quantitativo, eu sei disso, antes que o Fabio me corrija. O dado é quantitativo, mas a gente pode estar falando também da literatura. São dados qualitativos. Então, como que você analisou essa literatura? Como que você selecionou os artigos, os livros, as acertações, as teses? Mas o que você levou em consideração na hora que você digitou lá no Google Acadêmico, por exemplo? Você digitou lá a importância do lúdico na educação infantil. Vou falar um tema que quase não é discutido sobre isso. Aí você tem lá 8.743 resultados. Você vai usar os 8.743 resultados? Não. Como que você fez para filtrar esses dados? Para chegar exatamente onde você queria. Então você vai explicar sobre isso. E aí você vai justificar o porquê de você escolher tal metodologia, não a outra metodologia. Ou seja, aquilo que... Aqui tem uma dica muito simples. Aquilo que ajuda a resolver o problema. Antes que alguém me pergunte qual é a melhor metodologia que existe. A melhor metodologia que existe é aquela que me ajuda a resolver o problema. E aí você tem aqui resultados. Eu falo, eu falo, é a que responde a sua pergunta. É, exatamente. Exatamente. E aí você tem a outra parte que são os resultados, se for o caso. Em que você vai apresentar e analisar os resultados obtidos na sua pesquisa. Se você aplicou, por exemplo, questionário, você está fazendo um estudo de caso. Sei lá, a gente que é professor, a gente está relatando um trabalho que a gente realizou com os nossos alunos. Se você está analisando e discutindo sobre o seu estágio, aí é aqui nesse capítulo que você vai apresentar a respeito disso. Aí você pode colocar lá gráfico, tabela, fotos. Eu recentemente publiquei um artigo em que nessa parte dos resultados é o desenvolvimento da aula. É um desenvolvimento da aula que eu construí junto com os meus alunos. Então tem foto, tem esquemas, tem foto da produção dos alunos. Então ali eu apresento e discuto esses resultados. E é claro que aqui entra uma questão muito importante, que é você confrontar esses seus resultados, essa sua análise, se for o caso, com os objetivos do seu trabalho e com a revisão da literatura. Então, por exemplo, uma aluna que eu estou orientando, o artigo dela é sobre a gestão escolar. Ela fez o estágio na área de gestão escolar. Então ela apresenta uma revisão da literatura abordando a questão da gestão escolar. Então você tem a gestão democrática, e aí tem os autores da gestão democrática, a gestão autocrática, tecnocrática, enfim, laissez-faire. Você tem esse conjunto de teorias da gestão escolar, da gestão, que aí é trazida para a gestão escolar. Apresenta a metodologia dela, em que ela fala que foi o estágio de tanto a tanto, numa escola X, numa escola Y, assim, assado. E aí ela vai relatar o estágio dela. Então você observou que o gestor escolar tem tal postura com o pai de aluno, tem tal postura com o aluno, tem tal postura com o professor, tem tal postura com a legislação, mantém o prédio dessa forma, mantém o prédio da outra forma. Tudo aquilo que ela viu no estágio, ela vai relatar. E isso vai de encontro com que, aí vem lá a autora, por exemplo, isso vai de encontro com que o Vitor Paro fala sobre a gestão democrática e participativa. Porém, observa-se traços tecnicistas a partir do momento em que... Então, você vai conversar com a literatura. Você não trouxe esse embasamento teórico lá atrás? Então, agora você vai explicar como foi o teu estágio e vai confrontar com a literatura. Ah, eu vou ter que ir em busca de outra literatura? Não, porque você já fez. Você já apresentou. Agora você só vai ligar os pontos. Agora você só vai brincar de ligar os pontos. Esse autor não fala isso? Esse autor não fala isso? Esse autor não fala isso? Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ligar os pontos. E aí você constrói o seu resultado. Você pode também trazer um capítulo, trazendo uma discussão. Então, por exemplo, eu não tenho resultado. Eu não apliquei pesquisa. Eu não tenho levantamento de dados. Então, eu pulo essa parte e vou para a discussão. O que é uma discussão? É quando você vai pegar aquela literatura e vai construir ali uma relação, vai trazer uma interpretação sobre os autores. É a sua contribuição. É o que você tem para acrescentar de novo. Quando você pega aquela literatura, você junta lá os autores A, B, C, D, E, e agora eu faço o que com isso? Agora eu vou analisar e agora eu vou interpretar eles. Eu vou interpretar eles de acordo com o que eu quero responder lá no meu problema. E aí, por fim, vem o capítulo das considerações finais ou da conclusão. Considerações finais ou conclusão também tem um vídeo bem específico explicando passo a passo sobre isso. Mas de uma maneira geral, o capítulo das considerações finais e da conclusão, você vai recapitular. O Fábio falou isso, que é esse movimento que às vezes é repetitivo. Você vai recapitular aqueles principais pontos abordados lá na introdução. Então, assim, as considerações finais, ela conversa com a introdução, porque agora é quando você vai fechar. Você não vai deixar nenhuma ponta solta. Você vai pegar lá a sua introdução e você vai ver, eu respondi, eu cheguei na hipótese, a hipótese é verdadeira ou falsa. Eu resolvi o problema, eu entendi como resolver o problema, meu objetivo foi alcançado. E aí você vai escrever esses pontos do trabalho de acordo com a sua conclusão do que você chegou ali no trabalho e as suas considerações finais. Você vai fechar efetivamente o seu trabalho. Você pode deixar, inclusive, aqui recomendações ou sugestões para outros estudos. Não esqueça que a pesquisa científica, ela praticamente é infinita. Você sempre tem pesquisas que se sobrepõem umas perante as outras. É a construção, a construção do conhecimento. E aí vem os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas. Todas aquelas referências que você utilizou, toda aquela literatura que você utilizou, ela tem que estar referenciada. Então, de uma forma bem objetiva, espero que eu tenha sido, eu falei de todas as etapas aqui da estruturação do seu TCC. Desde a introdução até o final. Ah, é muita coisa. Sim, um passo de cada vez. Certo, Fábio? Perfeito, perfeito. E você falou sobre as referências. Hoje, estava na universidade de manhã com o professor da pós-graduação, ele usava o mêndo. E aí eu ensinei ele a usar o Zotero, porque ele falou que estava sem usar o mêndo. Aí ele estalou na minha frente e começou a brincar, ele está me agradecendo até agora à tarde, que eu ando no Zotero. Mas é porque é um professor que precisa de referência bibliográfica na hora, né? Então, para ele já... Ele não... Ele fala que pede para os alunos de mestrado e doutorado fazerem... E ele me revisa depois. Mas eu falei, ó, isso aqui, é ele. Ele já tinha uma listinha de Mendeley. Mendeley seria o Consocio Zotero, né? Então, tem para todo mundo. Tem o automático e tem o... Na unha. Você não falou para ele que você conhece um xarope que decorou todas as nuances da... Nossa Senhora. Na BNT, né? É verdade. Já falei de você que tem em relação a gente ter esses vídeos, mas eu não falei... E que fez até sugestão para a própria BNT para aperfeiçoar uma norma que está incompleta. Impetulante, né? Assim, faz parte. Quem usa muito, principalmente quando você usa na mão, às vezes sente necessidade. E vai haver mais, né? Com a rapidez da internet, essas documentações de internet, com certeza tem uma da sugestão, mas com certeza tem outras sugestões e outros documentos que serão atualizados, né? E aí a gente tem que ficar atento. E até vale eu fazer uma referência aqui. Eu vou falar que eu dei uma bronca, mas eu fui bonzinho, porque eu tenho alguns trabalhos de prática que eu passo numa disciplina que eu trabalho, que é de natação, e eu deixo eles utilizarem vídeos como sugestão, porque hoje em dia tem muito vídeo de tutorial de exercício e tudo mais. Eu falo, eu quero que vocês referenciem, só que igual a BNT. E os alunos não referenciam igual a BNT. E eu falo, não, você pode usar o vídeo no seu TCC. Aí eu estou... A ideia dentro da disciplina é já começar a dar fagulhas do que acontece, que eles vão precisar lá no TCC final. Então você fala, não, o vídeo é esse, mas tem uma maneira de colocar o vídeo. Não é só o link no final. Então dá para você colocá-lo da maneira correta, e é isso que eu quero. Só que eu faço eles irem atrás. E não te indico. Aí alguns falam assim, ah, eu achei tal coisa. Apesar de que eu passei, por acaso, um vídeo do canal do professor Ivan Claudio Guedes sobre dimensões de conteúdo, e caíram nas normas de ABNT, que é a outra disciplina escolar. Uma outra disciplina que eu fiz correlação com o escolar. Mas tem todas. Lá vai procurar no canal do professor Ivan. São 27 vídeos, não são? Por aí, cara. Começaram com 18. O básico, né? São 18 variações. E aí começa. Mas e disso? E daquilo? E do outro? E se for entrevista publicada numa televisão? E se for no jornal? E se for reportagem? E se for, você vai criando, você vai aumentando as orientações. Só pegando o gatilho aqui, Fábio, para poder terminar. Essas orientações servem para dissertação? Sim, Silvio. Monografia, dissertação ou tese? Isso daqui que a gente colocou é a estrutura básica. O que vai mudar, obviamente, é o recheio do bolo. O que vai mudar, obviamente, é o nível de profundidade, o nível de discussão da sua pesquisa. Então, você não quer, por exemplo, que uma discussão numa tese de doutorado seja equivalente a uma discussão de um trabalho de conclusão de curso de graduação. ou de uma dissertação. Cada uma tem um nível, mas as três têm discussão. Metodologia, idem. Introdução, idem. Revisão da literatura, idem. O que vai mudar é o nível de profundidade desse trabalho. Tudo bem? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seus comentários. É muito importante saber se nós estamos ajudando ou não. E não se esqueça do seu like. Seu like é extremamente importante para ajudar os nossos canais. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp. Vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.